A gente fala agora de uma medida polêmica que ganhou repercussão internacional, negativa infelizmente. Essa semana o governo de Michel Temer extinguiu a Reserva Nacional de Cobre Associados, a RENCA, que engloba nove áreas protegidas entre florestas estaduais, reservas ecológicas e terras indígenas. A área, que é rica em ouro e outros minérios, tem o tamanho do estado do Espírito Santo e agora fica liberada para explorações, inclusive internacionais. Nosso repórter, Michele Gomes, conversou com ambientalistas sobre as consequências que essa medida pode trazer para a economia e para a soberania do Brasil. Acompanhe na reportagem. 46.450 quilômetros quadrados, um pouco mais do que o território da Dinamarca inteiro. Esse é o tamanho da reserva ambiental que Michel Temer extinguiu nesta semana por decreto. A área localizada entre os estados do Pará e Amapá agora está liberada para exploração mineral. Uma decisão tomada pelo governo federal sem a participação da sociedade civil organizada. Ou seja, uma catástrofe anunciada na avaliação de ambientalistas. Esse decreto é de uma enorme insensatez, primeiro porque ele não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com as pessoas que habitam essa região. Em segundo lugar, ele não é um decreto que parte de uma avaliação das condições da floresta, das pessoas que moram naquela área. Então, não há nenhum estudo mostrando o que vai acontecer com essa região. Abrir uma área no coração da Amazônia para a mineração significa, de fato, um tiro no coração. Um tiro no coração no momento em que a gente já está numa situação de tamanha vulnerabilidade. A reserva, conhecida como RENCA, Reserva Nacional de Cobre e seus Associados, foi criada em 1984, durante a ditadura militar, para preservar uma região de mata localizada no coração da Amazônia, impedir a exploração de minérios como ouro e cobre por empresas internacionais. Agora, a intenção do governo Temer é liberar a área para atrair investimentos. O governo diz que tem um compromisso ambiental, mas tem, sistematicamente, nos últimos meses, para atender sua base parlamentar e interesses econômicos, feito iniciativas de redução de áreas protegidas, medidas para flexibilizar o licenciamento ambiental. Dentro da reserva, existem parques com áreas de conservação integral e sustentável e as terras indígenas Wayampi e Rio Paru-Deste, onde vivem cerca de 3.500 pessoas. Os ambientalistas estão indignados e avaliam que os impactos serão danosos e irreversíveis. Isso é muito temerário porque a gente pode estar diante de um grande desastre ambiental, na medida em que você vai abrir uma área de difícil acesso, uma área que tem uma enorme biodiversidade, que tem uma importância crucial para a manutenção da floresta como um todo. Essa área fica no coração da Amazônia. Nós conhecemos bem a delicadeza e a relevância do bioma amazônico para todo o equilíbrio climático no mundo, não só naquela região, não só no Brasil. Para Moema Miranda, a mobilização de ambientalistas, povos originários da região e de várias organizações sociais do Brasil e internacionais que estão denunciando a gravidade da extinção da reserva pode impedir que o decreto seja aplicado. A ambientalista destaca que essa luta deve ser de todo o povo brasileiro. A gente, de fato, espera e acredita que a resistência popular, que a organização e a articulação de nós vai ser capaz de implementar um decreto tão suicida como esse.